Oi, oi, meus amores, como é que vocês estão? Tudo beleza? Tudo beleza. Pois é, gente, e hoje em clima natalino eu resolvi fazer um vídeo falando dos meus livros favoritos pra vocês. Por quê? Por quê? Porque eu tenho muita amiga que lê, mas tipo, ela lê muita fanfic, e eu leio muita fanfic também, mas tipo, eu também leio muito livro, e por isso eu vim indicar aqui hoje pra vocês que querem ler, é, querem ler livros novos que não conhecem, livros, meus livros favoritos, porque eu indico eles, dá uma, um push, poda, básica pra vocês, tá? Eu vou colocar em ordem pra vocês verem, então, bora lá. E eu também quero falar de iluminação, assim, ó, isso tá ótimo, eu coloco o cabelo pra frente, acho que é muito caro, se eu coloco o cabelo pra trás, eu acho que é maravilhoso, se eu coloco o cabelo pra trás, eu entendi, é, isso aqui, ó. É esse aqui, meus amores, e esse é o Princesa para Sempre, da Meg Cabot. Gente, eu indico muito esse livro, ele foi o mais caro que eu comprei, eu acho, e ele tem tipo, 427 páginas, e ele é o último volume do Diário de uma Princesa, eu não li todos, eu só li esse, porque eu achei a capinha dele bonitinha para a coroa, aí eu comprei, mas aí ele é maravilhoso, eu vou ler rapidinho aqui. Finalmente, Mia chegou ao último ano do ensino médio, agora é entregar seu trabalho final, um livro romântico que ninguém sabe que ela escreveu. Escolhi em qual universidade ela vai estudar, embora todos achem que ela não passou em nenhuma, e decidi qual será seu futuro com o ser feito JP. Mas quando Michael volta pra Nova York de vez, a princesa acaba em um dilema, será que ficar com o namorado atual, a quem sua maluca aprova, seria a escolha certa, agora que o ex está de volta, ou mais famoso do que nunca? No último volume da série, Mia tem ainda mais problemas para resolver, mas como de costume, nada é fácil pra ela, será que a nossa princesa vai conseguir por isso para sempre? Gente, é muito bom, porque ele fala, tipo, muito de amizade, das amizades que ela tinha, que ela perdeu, que não era pra ela ter perdido, fala de amor, que é do JP e do Michael, tipo, fala... Gente, é maravilhoso, e o final é, tipo, totalmente surpreendente, totalmente de uma forma contrária do que vocês acham que seria. Eu, pelo menos, no final, fiquei, tipo... Meu Deus, como assim? Como é que aconteceu isso? Não pode? Eu fiquei muito surpresa pro final, mesmo, foi pra mim uma bomba. Então, eu indico ele, foi R$48,00, eu comprei ele na feira do livro. Se você quiser comprar a saga inteira pra entender tudo, pode comprar. Eu comprei só esse, e eu entendi, qual é a parte da história. Então, né... Próximo livro é o Depois dos 15, da Bruna Vieira. E, gente, eu não tenho nem o que falar desse livro. Só uma palavra, ele é maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso, em todas as coisas que você pode imaginar. Nossa, e ela faz frases incríveis, sabe? Meu Deus do céu, assim, minha... Ela era bem mais nova. Então, gente, ele é maravilhoso. Eu falo, se você é uma menina da minha idade, 14 anos, 13 anos, 15 anos, 16 anos, compra, cara. Compra que vale muito a pena. Foi R$32,00, ele, ou R$34,00. E eu fui, quando ela veio pra cá, pra Belém, e, tipo, eu ganhei o autógrafo dela. Ó, pra Bruna Vieira. Eu também ganhei esse marca-texto aqui. Marca-texto, não. Marca-página. De volta aos sonhos. E, gente, eu acho o livro um amor, porque a capa dele é linda. Ele é gostoso de ler. Ele é lindo, lindo, sabe? Aquele livro que você sente vontade, sabe? De ler mesmo. Ó, ele é tão bonitinho a capa dele. Eu já vi ele... Eu já tinha... Enfim, se vocês querem saber a história toda, de como eu conheci ela, e mais o vídeo tudinho lá da feira do livro, eu gravo. Eu gravo não. Eu posto, já tá gravado. E aqui, ele é lindo, e eu conto lá a história no vídeo. Se vocês quiserem, é só deixar aqui nos comentários, tá? O vlog, no caso, que eu fiz. E ele também tem... Ops. Também tem no meio do livro essas fotinhos dela aqui, com frases-chaves dela, ó. Frases não, né? Textos. Ó. Eu achei ele lindo, assim, em relação a isso. Aqui fala também a história dela. Aqui ela faz uma dedicatória para as fãs. Oi! E aqui atrás tem a lista de ouvir. Lendo, ouvindo. Aqui tem vários, vários cantores muito conhecidos. Tem podplay aqui, ó. Tem Kelly Clarkson, tem John Landon. Enfim. Opa. Então, eu adoro ele por isso. Eu bastei todas as músicas, tá? Eu adorei todas. E tem também isso aqui para ver o vlog dela. Então, eu indico ele se você quer um livro novo e tá... Tipo, meu Deus, eu preciso de um livro diferente. Então, compra esse aqui, porque ele tem frases maravilhosas. A história também é bem, tipo, bem separada. São crônicas, na verdade. E no final, ela tem uma história de fato. E que é uma história, sabe? Incrível. Incrível. Bruna, você tá de parabéns. Muito, muito, muito obrigada pelo seu livro maravilhoso. Deixa a neve cair. John Green, Maureen Johnson e Larry Miracle. Ele foi o livro mais amado do mundo. Esse livro, gente, foi o meu segundo livro. Eu comprei toda a série do John Green. Toda, toda, toda. Porque eu tava na época de A Culpa das Estrelas. E eu fui na feira do livro. Mãe, eu preciso de todos os livros. E eu comprei todos os livros do John Green. E o primeiro livro que eu li depois de A Culpa das Estrelas foi esse dele. Deixa a neve cair. E que nome é só dele? São de três pessoas. E, tipo, fala muito de... Aí fala de Natal. Já aqui. Muito, muito bom pra dar de presente também. Foi 30 reais ou 25. Mas ele foi o mais barato. Eu lembro que ele foi o mais barato. E ele faz histórias de três pessoas diferentes. E que na noite de Natal, todas se conectam. Tipo, eles se encontram e todas as histórias se conectam. E eles ficam, tipo, meu Deus, como assim, entendeu? É muito maravilhoso. E eu indico muito ele também. Todos os que eu tô falando aqui, eu super indico pra vocês. Eu vou ler aqui uma parte. A noite de Natal, uma inesperada tempestade de neve transforma. Uma pequena cidade inusitada e refúgio romântico. Do tipo que vê apenas em filmes. Vem, mais ou menos. Porque o café da noite, o John Green, retido pela nevática, no meio do nada. Ao passar por vida com os amigos de núcleo de congelante. Até a laxonete mais próxima. Ou já sozinha com a tristeza e tristeza da perda do namorado dela. Não seriam momentos desconsiderados românticos. Para quem espera encontrar o verdadeiro amor. Bert Sells, John Green, Mary Johnson, Larry Miracle. Ela é o experimente mais do Natal nesses três lugares. Encantadores, contos de amor, interligados. Com direito a romances, aventuras de beijos e beijos de tirar o fome. Eu não tenho palavras. Eu amo esse livro, sério. Tipo, eu amo muito esse livro mesmo. Eu tenho muito suome dele e desses três primeiros que eu mostrei pra vocês. Quarto livro. Quem é fã já conhece pela capa. É o Cidade dos Ótos. Os Trimentos de Mortar Cidade dos Ótos. Série que deu origem ao filme. E é muito bom. Eu gosto muito de ler ele porque eu gosto muito de ficção. Eu já li todos os jogos de vorazes. Já li todo esse livro. É divergente. O único de série assim que foi famosa que eu não li foi divergente. Eu sinto muito a vontade. Mas Jogos de Vorazes eu já li todos. E aí eu tava procurando um diferente que envolvesse anjos, demônios, enfim. Coisas de justiça. E eu encontrei esse livro maravilhoso. Eu não conhecia ele. Eu também não conhecia o filme. E aí eu li ele. E conheci o filme. Eu achei maravilhoso os dois. E eu tô esperando o segundo filme. Tipo, muito bom mesmo. Pra quem gosta, sabe? Imaginação ou coisa, sabe? Diferentes e tal. Muito bom. Eu indico ele. Eu não sei quanto ele foi. Mas eu acho que ele é 30 reais. E ele tem tipo mais... 450 páginas. 59 páginas. E ele é bem grande comparado aos outros. Assim o tamanho dele aqui, ó. De altura. Altura e largura. Então ele é bem grande. Então se ele fosse desse tamanho, ele seria tipo... E dessa grossura aqui. E aí... Bora pro último agora, né? Hum... Último livro, não mais importante, é o... Teorema de Catherine. Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Teorema de Catherine. O autor de Coupas das Estrelas. Do John também. Como eu disse, eu comprei toda a coleção dele. E Dico também. Ele é muito bom. Eu comprei ele, na verdade. Porque eu achei a capa muito bonitinha. Porque eu também achei interessante. Porque 19 Catherine. É o Colin. E o Colin só amora com Catherine. Por isso que eu teorema de Catherine. E ele se namorou com 19 Catherine. E as 19 deram o pé na bunda dele. Então, tipo... Eu gosto muito dele, porque... Ele é bem, tipo... Como é que eu posso explicar pra vocês? Inteligente. Assim, eu achei ele bem interessante. Inclusive, aqui, ó. Tem umzinho aqui no John Green. Que é algo que não tem em todos os livros. Só tem nesse. Porque ele... Aqui, pra mim, eu entendi que ele é um nerd. Assim, nerd, eu digo que você estuda muito. Muito ligada nisso. Eu adorei ele. Eu super me identifiquei. Umas partes. E eu indico também. Ele foi 30 reais. Eu nunca vi livro abaixo de 30. Não sei o que estão na promoção agora na Saraiva. Mas, eu gosto dele. Então, se você quiser comprar também, é uma boa dica pra dar de presente. Eu não sei se só todo mundo vai gostar. Mas, eu sei que eu gostei, tá? E esses agora foram todos que eu gostei. Pois é, gente. Tá ficando escuro. Tá ficando muito pra gravar. Eu queria falar mais. Mas, eu sei que você não gosta de vídeo muito longo. Então, um grande beijo no coração de vocês. Muito, 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 muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Ó, quero um grande beijo pra você. Quero mandar um beijo pra minha amiga Sayuri. Que quase tirou minha pele. Porque eu não mandei o vídeo dela. Eu mandei o beijo pra ela no último vídeo. Então, beijo Sayuri. Te amo, tá? Pra você não ficar chateada. Então, eu quero mandar um beijo pra Fernanda e pra Júli também. E pra Raíssa. Então, minha ex é uma de vocês. Agora, gente. Eu quero que vocês dêem um like nesse vídeo pra mim. Porque não custa nada, né? Então, dê um like aqui. Aqui embaixo. Se inscreva no meu canal. Ou, bem aqui. Se você tá vendo notebook ou PC. Bem aqui. Vou deixar uma caixinha. É só você clicar que vai se inscrever. Se não, não tem problema. Só vem aqui embaixo e se inscrever. Bem aqui no cantinho. Eu vou deixar... Vou deixar uma bolinha bem aqui pra vocês, ó. Bem aqui. Que é com meus últimos dois vídeos. Meus primos aqui estão gritando, mas não liguem. Enfim, gente. Todas as minhas redes sociais eu vou deixar aqui na descrição. Se você quiser me seguir no Snapchat, Instagram, Facebook. Então, meu blog também. Agora, mais beijos. Mais beijos. Desenvolvido de Natal pra vocês. Vem adiantado. Porque eu não sei se vão postar vídeo antes do Natal. Mas, ó. Prometo pra vocês que tá tendo especial de Natal. Então, fiquem beijadinho, beijadinho. Porque desejado se vão ver um especial de Natal maravilhoso que eu tô vendo pra vocês, tá? Beijo, meus amores. Eu amo vocês. Hummm.